MÚSICA MÚSICA Caralho, é um F-16, do que alguém que eu já vi no Flight Simulator. Tem tantos aviões que eu não sei qual os tra, mas esse é o F-16, esse é o Blackbird, aquele super ultra mega sônico que faz muito, muito rápido. Esse eu não sei, esse aqui eu vou descobrir agora, mas deve ser um F-15, F-14 Tomcat. Esse é o Blackbird, com uma velocidade coisa de monster. Sabe a velocidade que esse avião voa? 3.651 km por hora, velocidade máxima. Dá pra acreditar? Olha de pertinho aqui, estamos bem do lado da turbina dele, né? Ele é todo feito em chave Phillips, tudo chapa, parafusada com chave Phillips. Olha só. Tô de fato aqui na traseira de um avião que voa 3.651 km por hora. O que? Aqui é mesmo o Tomcat. Tospe de 2.485 km por hora. Que é muito já, Patrícia. Beautiful! Beautiful! Só tem um F-16 aqui atrás. Um Blackbird velho, F-14 e um F-11. Aqui um avião radar que dobra as asas. Vamos ver o resto dos aviões que tem por aqui. Tinho de helicóptero aqui. Esse aqui é o McDonnell Denebrastrasnov. Esse aqui. Passei pelos helicópteros. Que é o... Sikorsky Denebrastras. E esse? Sikorsky Denebrastras. De 62. Ih, esse aqui é muito velho. Por isso que não tá mais funcionando. Agora esse aqui é um de guerra. Ali ó, já tá todo rasgado. Esse aqui. Dá pra ver até os ferrinhos que fazem a bala girar. Esse é o... O McDonnell Denebrastro lá. É. É esse aí. Velocidade máxima de 350 km por hora. O que é muito rápido pra um helicóptero. Pra ver a paz dele é bem maior do que a dos outros. Esse aqui é o helicóptero do Rambo. Olha lá o Rambo aqui. Esse é o Rambo. Helicóptero Hangover vertical flight. É... Vocês lembram do filme do Rambo? Que ele passa embaixo do mar. Mais ou menos isso aí. E esse é aquele avião que decola e aterriza verticalmente. Na vertical ele levanta assim. Esses negócios dele aqui do ar. Vira pra baixo. Vai jogar o ar pra baixo. Então o ar que entra aqui na frente da turbina. Vai pra lá. E desce. E faz ele subir. E ele tem as rodinhas no meio. E essas rodinhas na ponta da asa. O que nós já vimos. E o que ainda está por vir. Como é que está por vir. E esse aqui é o Angry Bird. A turbina dele é debaixo do nariz. Que aviãozinho feio Esse avião é tão feio Que deve ser da Fiat Não parece um Fiat 147 Perto dos outros que tem aqui Uau O próprio avião é uma turbina Esse é rápido? Nem tanto 2.228 Que medo E desse vamos para esse Que é a Olivia Palito Dos aviões Até as perninhas são magras Chegamos na Pavilhão da Spaceship Vamos ver a nave espacial Olha a nave espacial Lá passando por cima de Nova York Não sei se é essa Acho que não Estamos no turno de lançamento Da nave espacial Ai a boca está até Meio congelada Meus dedos Não consigo nem mexer Além daqueles aviões Todos que a gente viu lá fora Isso aqui é um pedaço de história Eu estou exatamente embaixo da Enterprise O primeiro ônibus espacial Essa é a barriga da nave Infelizmente não pode entrar dentro dela Mas olha isso aqui Cara, isso é incrível Mente animal Ô Patrícia Me conta um pouco Do que que nave é essa aqui A filha da mãe Baixou um aplicativo Que ela consegue ver Tudo dentro da nave Então nós estamos aqui Do lado da nave É como se a gente estivesse Dentro da nave Uau Dentro da nave Espacial Então Eu viro o aplicativo assim E consigo ver Tudo que tem lá dentro E aí eu vi Que por onde eles saem Dessa área É aqui atrás Certo? Porque no volta de tudo É só Botão E comando E lá em cima tem janela E É isso aí E Subindo uma escada Não imaginei que fosse tão imensa Enterprise Space Shuttle Magnifico Pena que não pode entrar Essa É essa nave Que nós estamos vendo agora E As outras Foram Essa é a nave Espacial E essa É a nave Espacial Americana Aqui dentro Cabiam Três pessoas Deitadas E espremidas Eles colocavam A cabeça Aqui Deitavam as costas Aqui E o pé Apoiava ali Bem espremido Aqui é a cabine De comando E é aqui Que eles faziam A operação Neles No espaço É uma cápsula Eles eram lançados Nessa cápsula No espaço E depois voltavam Nessa mesma cápsula Tá até escrito aqui Rússia É incomparável Essa nave espacial Com a outra Olha isso aqui Olha aquilo ali Desce Oh Volta aqui Ei Falei 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 Acerta o tiozinho Ali Tô perdendo minha nave Tô tentando Você tem que ir girando Então Ai 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 Meu Deus Essa pilota Ai Vai atravessar Minha barriga Souvenir shop Para variar Uma lojinha De souvenir Mas o que tem aqui Legal pra caramba NASA T-shirt Isso é da hora Patrícia Olha a jaqueta Qualidade Essas aqui Eu tô vendo Macacão de nave espacial A globe Saiu Acho que é a loja de souvenir Mais da hora Essa tem coisas interessantes Olha isso aqui Não é fofinho Mas É o merro Estamos pronto Para decolar Esse aqui tem muita coisa Legal Águia Essa aqui serve em mim Rocket scientist Ok Não Frio 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 Aqui fora Vamos entrar Na torre de controle Do porta-aviões Aqui Elevator Aqui Mano Tinha elevador Quer ir de elevador? Tinha elevador